Salve nação! E o Palmeiras, hein? Venceu a ferroviária no Paulistão e após a partida, os jogadores e o técnico Abel Ferreira desabafaram sobre a polêmica do Hendrik. Se liga aí! Olha, existem dois tipos de pessoas. Os acomodados. Eu posso ser acomodados preguiçosos, que não trabalham, os que se deitam tarde e se levantam tarde. Há esse tipo de pessoas. E há os trabalhadores, os esforçados, aqueles que se esforçam para fazer o melhor que conseguirem. Mesmo que não cheguem para ser o melhor treinador ou o melhor jornalista, mas se esforçam para ser melhores. E eu, felizmente, tenho a sorte de ter um grupo de jogadores que se esforçam para ser melhores. Mas vamos perder. É isso que eu quero que vocês entendam. Vamos perder. É bom que as pessoas entendam isso. Porque eu não conheço equipa nenhuma que seja sempre vencedora. E está todo mundo à espera que a gente perca. E quando chegar a essa altura, nós vamos continuar o nosso caminho. Fazer o nosso melhor. Mas eu tenho a sorte de ter esse tipo de pessoas. Que querem ser melhores a cada dia, a cada treino e a cada jogo. E isso aproxima-nos de ganhar. Se vamos ganhar, não sei, mas aproxima-nos. Depois do Hendrik, eu vou-vos fazer um pedido a vocês jornalistas. Se puderem fazer o esforço de pegar nas minhas sapatilhas de vez em quando e sentarem-se no meu lugar. Toda a santa... Eu sei que os jornalistas são diferentes. Mas toda a santa... Me perguntam. Na última eu respondi. O Hendrik... Eu quero dizer uma coisa. Eu quero dar o... Espero não me esquecer de enganar o nome. O Diego Rivas, certo? Quero-lhe dar os parabéns a ele. Porque realmente nós somos rivais dentro do campo. Fora. Eu espero... Eu acho que ele tem um propósito ainda maior do que aquilo que ele fez como jogador que foi absolutamente extraordinário. E o futebol brasileiro precisa dele. Não sei onde. Nem como. Nem em que cargo. Mas precisa de gente como ele. O que ele falou. O que ele falou. Eu só lhe tenho a dizer. Por favor, não saias da área de futebol. Por favor, faz qualquer coisa porque o futebol precisa de ti. Precisa de pessoas como tu. Que ajudem a quem não sabe a ver o futebol de outra maneira. E eu hoje quando a minha comissão técnica me mostrou. Eu disse posto ou não posto isto? Posto ou não posto? Posto ou não posto? Porque já fiz isso com... Posto ou não posto? Ok, eu não postei. Mas como eu não postei. A minha subconsciente lembrei-me dizer aqui. Eu não diria... Eu se estivesse a decorar aquele texto para o dizer. Eu não... Não sendo eu brasileiro. Ele sendo brasileiro. Eu não conseguia fazer tão bem como ele fez. Ele falou para o Hendrik. Mas podia ter falado para o Navarro. Para o Jair Ilsen, para o Atuesta, para qualquer jogador. Porque é assim que funciona o futebol. E parabéns por aquilo que ele disse. E o futebol realmente precisa de exemplos como ele. Quem também falou da polêmica sobre o Hendrik recentemente foi o ex-jogador do Flamengo, Diego Rivas. Crítica. Até que ponto ela é justa? E a partir de que ponto ela passa a ser desrespeitosa e desleal? Tenho refletido sobre isso acompanhando a situação do Hendrik. Criticado. Foi substituído. Se emocionou ali. Demonstrando incômodo com essa situação. Incomoda mesmo. Eu passei por isso. Quando subi aos 16 anos. Tinha muita responsabilidade. Fui criticado. Mas hoje se tem uma agravante. Na minha época nós buscávamos a informação. Hoje é a informação que nos procura incansavelmente. Acontece algo. 5, 10, 15 segundos depois. Está todo mundo expondo, julgando. E isso pode ser muito perigoso. Aí eu pergunto. Nós estamos sendo leal ou desleal nas nossas críticas? Lealdade é quando você critica o jogador, o profissional, o desempenho dele. Deslealdade é quando você ataca a pessoa. E quando aquilo prejudica diretamente o ser humano. Por exemplo, custou 400 milhões. Tem que respeitar. Tem que aturar tudo. Tem que jogar. Tem que resolver. Mentira. Deslealdade. Segundo uma pesquisa da CBF. O Hendrick faz parte de 1%. Então pode ser que muitos de vocês aí que estão me assistindo. Tentaram alcançar e chegar onde o Hendrick chegou. Mas ele conseguiu. Então ele não é culpado disso. Ele é merecedor. E por isso merece o nosso respeito. Assim como nós respeitamos o Messi, Cristiano Ronaldo e tantos outros estrangeiros. O Hendrick de hoje é o Neymar de amanhã. E nós como sociedade temos que contribuir para o desenvolvimento desse garoto. Por trás do jogador ali, do ídolo já, existe um garoto de 16 anos. Onde você estava com 16 anos? Fala pra mim. Nós como sociedade temos que contribuir. E meu recado é pra que a gente tenha essa reflexão. E pra você Hendrick. Meu garoto, espero que você esteja. O diado de pessoas que faça você se sentir amado e respeitado, independente do resultado que você nos oferece. Busque sim um auxílio, fortaleça sua mente. É necessário. Mas acima de tudo, desfrute. Prazer em fazer aquilo que você faz tão bem. Amanhã tem jogo do Palmeiras. Eu torço pra que você esteja leve, feliz e nós como sociedade, refletindo pra contribuir pro seu desenvolvimento. Boa, garoto! Ah, só não esquece que estamos sorteando duas camisas da Seleção Brasileira. Pra participar tá fácil, hein? Inscreva-se no nosso canal e deixe um comentário aqui nesse vídeo. Pronto, você estará concorrendo a essas duas lindas camisas. Que serão sorteadas sempre no início de cada mês, na live aqui do canal. E aí, nação? O que vocês acharam da atuação do Palmeiras, hein? E o Hendrick? O que vocês estão achando de toda essa polêmica? O garoto não tá sabendo lidar com a pressão? Ou vocês acham que estão colocando muita pressão pra cima de apenas um jovem jogador, como é o caso do Hendrick, que não tem nem 18 anos? Eu quero saber da tua opinião. Bora botar fogo nessa discussão. O que vocês acharam das falas dos jogadores do Palmeiras? Eu quero saber da tua opinião através dos comentários aqui embaixo. Mas antes de comentar, só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu! Até a próxima! Até a próxima!